E depois de duas horas, parou de chover. Vambora! Haha, valeu! Obrigado! Caralho! Passado sair do posto ali, mano! Agora vai, hein! Agora vai! Vai na chuva, mas vai! Haha, o Fabiano tomando chuva! Ai, ai, ai! Todo mundo tomou chuva hoje! É, agora tem que ir devagar, né? Pista molhada é perigoso! Pô, legal pra caramba o rolê, hein! Show de bola! Valeu cada minuto, hein! Chuvinho aqui, ó, foi até divertido, velho! Refrescou a gente, tá? Num calor danado! Pô, até encontramos o Elber lá no posto de gasolina! Show de bola! Abração pra você, Elber! Pra Erika, pra Alexandre, toda a família aí, viu! Ai, ai, ai! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Drumão! Conhece o Drumão? Não? É de Ribeirão! Olha o Renatinho! Conhece o Renatinho? É de Sertãozinho! Hahaha! Nossa! Puta barreira! Olha lá, o Paulão tá de falco, ele vai no meio do barro! Uai! Aconteceu! Mano, a moto vai ficar bonita! Olha o camarão, olha! Ó, sai acelerando! Corre! 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 Cadê o? Fala pra ele vim aí! Ó, vamo vai pra lá, cara! Pra cá é pra Piracicaba! Não! É, aqui vai pra Piracicaba, caramba! Não! Na divisa ali, a hora que entrou pro posto! Ó, guarda minha cama! Pra São Pedro, vai pra lá! Pra cá é Piracicaba! É, atrasou um pouco, mas tudo bem! Olha lá, ó! 2h51 da tarde! Tamo saindo agora! Rumo a São Carlos! Tchau! 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 Música Yeah, she changed the lock on my back door Now my key won't fit no more I've been moving over Rock it on over Move over Little dog The big old dog is moving in Moving on over Moving on over Moving on over Oh, it's rocking on over Move over The cool dog The hot dog's moving in Nobody gonna take my car They're gonna rage into the ground Nobody gonna take my car They're gonna break the still sound Oh, it's a killer machine They're gonna take you all around Oh, like Steve McQueen and Mickey Mouse and all that love Oh, nobody Never gonna break my car I got it We got it Oh, all right I'm a highway storm Nobody gonna take my car They're gonna keep it to the end Nobody gonna stay my wild I'm gonna end the bend Oh, she's a killer machine Give it to thegrade She got it Oh, she's a killer machine I'm a highway storm Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí